Como tratar a queda androgenética? Eu sei que esse assunto gera muita dúvida, principalmente para você que trabalha no salão de beleza com os clientes. Eu sei que essa pandemia trouxe muitos problemas de queda, mas quais são os tipos de queda e como tratar tudo isso? Então eu vou te mostrar nesse vídeo um dos tratamentos que eu mais faço dentro do meu espaço. Mas antes da gente começar esse grande conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de ativar também o sininho das notificações e dar o teu like, é claro, né? Bora lá porque eu quero te mostrar então o tratamento que eu vou fazer. E qual o tratamento que eu escolhi então para fazer aqui na cadeira? Será que você já descobriu? Vai ser a argila negra. Por que eu vou fazer argila negra num couro cabeludo que tem queda? Qual que é a... Por que uma coisa alinca na outra, né? A argila negra, tá aqui ela. Ela é uma argila riquíssima no silício. E o silício ele fortalece muito o couro cabeludo. Claro que a argila tem muitas outras propriedades, mas o silício é uma delas, que é muito importante porque vai atuar como um anti-aging para o couro cabeludo, né? Toda pessoa que passa pelo processo da queda é como se estivesse envelhecendo o couro cabeludo. Imagina para clientes que fazem coloração de raiz, né? Que colocam produtos químicos no couro cabeludo. Muito mais. Então, sempre que eu tenho um couro cabeludo, que eu vejo que ele está fraco, queda, oleosidade excessiva, a argila negra é uma das que mais ajuda a recondicionar essa pele. Porque tratar a queda, a gente pensa sempre, parece que no fio do cabelo, mas a gente precisa tratar a terra, que é o quê? A pele, né? Então, depositar nutrientes nessa pele vai nos ajudar a ter um cabelo saudável. Uma coisa vai influenciar na outra. Eu vou usar então aqui, ó, argila negra. Vou usar a lavanda francesa. A lavanda francesa, ela é super importante porque ela atua como um anti-inflamatório e traz calmia para o couro cabeludo. Então, lavanda é um dos óleos mais importantes para trabalhar nessas questões anti-queda, tá? Principalmente quando tem um fundo inflamatório. E o alecrim, o alecrim hoje está muito falado, sempre foi um óleo essencial muito bem falado, mas agora os estudos estão mostrando que ele faz um papel semelhante ao minoxidil, mas de uma forma natural. Ele consegue fazer estímulo no couro cabeludo, vasodilatação no couro cabeludo, ajuda muito na limpeza também, nessas questões de oleosidade. Então, é um óleo fundamental da gente ter aí na terapia capilar. Deixa eu mostrar então, vem pertinho aqui, eu vou mostrar como misturar. Eu vou fazer sem balança porque eu quero mostrar para vocês como é fácil, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um pump da argila e vou pegar aqui também a mesma coisa, um do aminoágua. O aminoágua é uma água termal, tá? Que é da própria linha, ó, é da própria linha que faz o casamento perfeito, tá? A argila a gente mistura ela com água filtrada, água mineral, né? Mas quando a gente tem um produto desenvolvido pela marca, né? Ele vai ter, vai ser uma água mais polarizada, vai ajudar a fazer com que os nutrientes que eu tenho aqui na minha argila sejam depositados com mais eficiência no couro cabeludo, absorção. Então, tem uma série de coisas boas aí, tá? Bom, e agora daí eu vou colocar os óleos essenciais. Aqui, ó, vou colocar lavanda. Vou colocar duas gotinhas do de lavanda, por se tratar de um óleo, né, mais anti-inflamatório. E uma gotinha do alecrim. Passou um pouquinho. Beleza. Pronto. Vou misturar. Nunca se mistura, né, a argila a gente nunca faz a mistura com equipamentos de metal, sempre equipamentos de plástico ou aqui o meu recipiente, ele é louça, tá? É um recipiente muito bom pra trabalhar com argila. Ó, faço a misturinha. Aqui no couro cabeludo do Rômulo, como é um couro cabeludo, né, um cabelo menor, então eu tô fazendo uma proporção de um, um scoobzinho pra o couro cabeludo dele. A lateral aqui eu vou, com o que sobrar, vou sujar um pouquinho, frontal e tal. Agora, já se eu estivesse trabalhando num couro cabeludo que tá todo acometido, claro que eu vou fazer uma quantidade maior, tá? Gente, fica muito cheiroso, muito, muito, muito cheiroso. Eu sou apaixonado por trabalhar com argila justamente por essa questão, porque é um procedimento que o cliente, ele fica já inalando, né, o óleo essencial, e isso já traz um reflexo muito bom pra terapia capilar. A própria lavanda, ela ajuda nessa calmia também do sistema nervoso. Então, é uma coisa bacana, né, a gente tem um, algo muito cheiroso, assim, que vai trabalhar não somente na pele, mas também nessas questões de sinapses cerebrais, né. Então, vamos lá. Vamos fazer a aplicação aqui, essa pele já tá pronta, preparada. E agora eu vou depositar. Muito fácil de fazer o depósito. Aplico rapidamente em todo o couro cabeludo. Depois a gente vai repassar. Eu sempre digo para os meus alunos, né, aplicar uma argila é semelhante a uma aplicação de uma coloração de raiz, né. A diferença é que a coloração de raiz, muitas vezes, a gente já faz a aplicação sem sobrar nenhum espacinho no meio, e a argila a gente vai aplicando ela de uma forma um pouco mais dinâmica. E depois a gente volta repassando, né, nos espaços aonde faltou. Aqui. Aqui. É realmente muito cheiroso. Essa é a grande vantagem da gente trabalhar com os óleos essenciais, é que a gente mesmo também, de certa forma, tá recebendo, né. Porque essa influência que os óleos essenciais têm nas sinapses cerebrais é muito legal. Aqui eu já estou começando a repassar. Ó, estou vindo bem na frente aqui. Vou girar um pouquinho aqui a cadeira. Aqui é uma região que eu gosto de aplicar, ó, porque geralmente aqui a gente tem bastante oleosidade, então ajuda na limpeza, né. Já começa a ver todas as áreas que ainda ficaram sem a cobertura do produto. E depois que eu terminar de aplicar o produto, ainda com o pincel, eu posso fazer uma massagem. Esse pincel que eu estou usando aqui, ele tem uma cerda bem macia, tá. Diferente do pincel de coloração, que ele é um pouquinho mais denso, né. Esse pincel, ele tem essa pegada, assim, de como se fosse uma massagem, já, no couro cabeludo, né. Então, ele é mais gostoso, assim, no toque. Então, eu vou fazer um pouquinho mais denso, assim, no toque. E depois, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Depois que eu terminei de aplicar, eu gosto de, se sobrou produto ou não, indiferente, eu gosto de fazer esse movimento aqui, ó. Pra lá e pra cá. Porque como esse pincel, ele tem essa cerda macia, ele trabalha bem como se fosse uma massagem, né, pro couro cabeludo, ó. Então, ele é muito gostoso, assim, né. Mas se você não encontrar um pincel assim, priorize um pincel que tenha, ó, essas cerdas bem fininhas, ó. Bem fininhas. Diferente dos de coloração tradicional. E assim, gente. A gente vai deixando essa cobertura aqui, ó. Perfeita, tá vendo? Ó. Ainda a gente vê uns espacinhos em branco. A gente vai ali, ó. E faz a cobertura. Porque como a gente tá tratando essa pele aqui, ó, muito na parte de cima, Então, não pode ficar espaços, ó. Por exemplo, ó. Um espacinho bem pequenininho, interessante, é cobrir todos os espaços. Porque essa parte de cima, aqui do couro cabeludo dele, é a parte que a gente tá fazendo o tratamento intensivo, tá? Beleza. Essa argila, ela é incrível, gente. Por exemplo, uma cliente que veio fazer uma coloração de raiz e ela depois quer fazer um detox no couro cabeludo. Eu posso fazer todo o processo da coloração de raiz e depois fazer o enxágue, faço o shampoo pra retirar todos os resíduos, né, de oxidação. Trago a cliente pra cadeira e aí executo a argila negra. Pra quem tem esses processos oxidativos no couro cabeludo, fazer um procedimento assim, imediatamente, no mesmo dia, depois, é incrível. Porque ela ajuda na cicatrização, né, ela é anti-inflamatória. Por conta dos minerais, ela vai depositar na pele nutrientes, né. Então, imagina uma pessoa que tem uma pele sensível. Pode fazer uma argila branca, por exemplo, né. Então, esse trabalho com argilas, ele é muito legal da gente ter hoje em dia dentro do salão. Pra mim, é um dos tratamentos que a gente mais faz, né. E a gente pode aliar isso a tudo. Basicamente, tudo que a gente faz hoje dentro do salão, a gente vai aliar com a argila. Ó, gente. Finalizei aqui. Sobrou um pouquinho. Tô colocando aqui. Aí eu vou deixar. Finalizei. Tudinho, tudinho, tudinho. Aí agora eu vou deixar uma pausa de mais ou menos 10 minutos, tá. De 8 a 10 minutos. Então, gente, finalizamos aqui o processo. Depois que eu terminei de aplicar, então, essa argila. Deixei ali 10 a 15 minutos. Fui ao lavatório e fiz os shampoos, fiz os tratamentos, né, pro fio. E olha o resultado que ficou, tá. A gente percebe que a pele, ela já sente, ó, uma limpeza profunda, né. Fica muito branquinho o couro cabeludo. O que antes tava avermelhado. Agora a gente já vê um couro cabeludo bem mais branquinho. Isso mostra saúde, porque o couro cabeludo, a cor saudável de um couro cabeludo é branco acinzentado. No momento que ele tá avermelhado, ele já começa a mostrar uma inflamação, né, uma irritação. Então, a argila, ela é muito benéfica por isso. Porque ela vai trazer remineralização pro couro cabeludo. Ela vai trazer esse controle de oleosidade, né. Vai melhorar a microbiota do couro cabeludo, né. A microbiota são as bactérias boas que a gente tem na nossa pele. Então, tudo é importante. E argila a gente pode fazer em muitos momentos, né. A cliente veio no salão pra fazer uma coloração de raiz, eu posso finalizar com uma argila. Ela veio pra fazer uma velaterapia, eu posso fazer uma argila e fazer uma velaterapia no comprimento. O cliente tá buscando um tratamento intensivo anti-queda. Ele precisa tratar uma queda e fortalecer essa pele. A argila também. E a argila tem várias cores, né. Tem a argila negra, que foi a argila que a gente usou aqui. Mas tem argila verde, tem argila branca. São as argilas mais indicadas pra terapia capilar. E você pode ser muito criativo na hora de fazer as misturas com os óleos essenciais e tudo mais. E o mais criativo de tudo é você construir protocolos, né. O que eu posso fazer antes de aplicar a argila? Será que é uma massagem? Será que trabalhar um equipamento, uma alta frequência? Fazer uma vacuoterapia? Será que depois dessa argila, então, eu posso fazer um tratamento no comprimento, uma máscara no comprimento? O que eu posso fazer depois? Posso trabalhar um laser? Colocar um superativo no couro cabeludo? Enfim, os protocolos, eles são gigantes. A gente pode fazer de inúmeras formas, tá. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar o teu like e também colocar aqui, ó, sininho de notificações. Pra você receber de primeiríssima mão sempre os conteúdos que eu tô colocando aqui. Tá certo, galera? Até o próximo! Tchau, 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 tchau.